Na nossa cultura ocidental cristã, a igreja tem muita influência e ela pregou o que Jesus pregou, condenando, vamos dizer, o adultério. Agora, dizer que o adultério tem que ser confessado e no caso ao padre, para receber o perdão, isso aí é uma doutrina da igreja católica, que não é uma doutrina de outras religiões, por exemplo, do espiritismo. E eu estou dizendo confessar ao padre esse pecado. Não é uma doutrina do espiritismo, é da igreja católica, não é a doutrina também protestante, porque eles não têm padres, têm pastores, mas não têm confissão. Então, a confissão é auricular, quer dizer, ao pé do padre, do ouvido do padre. E o padre não pode falar o que é contado para ele, porque a confissão antigamente, como Tiago ensina, a confissão antigamente, lá na época de Santo Agostinho, ela era pública, confissão pública. O indivíduo subia no banco, ajoelhado, e confessava o pecado dele para o público presente na igreja. Todo mundo ficava sabendo. E isso trazia alguns problemas. Por exemplo, o indivíduo contava lá que ele estava namorando a mulher de determinado indivíduo. Dava a maior confusão. Então, aí o próprio Santo Agostinho, na época, ele falou, essa confissão pública tem que parar, não pode continuar. Aí seguiu São Tiago, na carta dele, a única carta de São Tiago, ele fala assim, irmãos, confessai os vossos pecados uns aos outros. Não era aos padres e bispos, não, a todo mundo. Mas o que Tiago quis dizer foi, sejam humildes e declarai que vós sois pecadores. Contai os vossos pecados para os vossos próximos. Agora, os padres assenhorearam desse ensino e encaminharam tudo para eles com o voto que o padre faz de não falar nada que ele ouve na confissão.